E a gente acompanha agora a cobertura completa de como foi amanhã no Ação Global, lá em Araguaína, no norte do estado. Quem mostra pra gente é Lucas Ferreira. Sábado chuvoso. Dia bom pra ficar em casa, certo? Vai falar isso pra eles. Logo antes da abertura dos portões, o movimento já era intenso. De repente, uma multidão se espalhou pelos vários pontos de atendimentos. A Juscelia tratou logo de regularizar a situação dos filhos, que ainda não tinham identidade. Sempre que viaja pra matrícula, pra outras situações, precisa da documentação. Então aproveitei esse momento, eu fui no É Pra Já, tava muito cheio. E como eu soube da Ação Global, aí eu vim trazer eles. Basta trazer a certidão de nascimento original, uma xero e duas fotos, três com quatro. Não é 8 de março, mas o dia 26 de abril é também dedicado a elas. No espaço da beleza, é possível retocar as sobrancelhas, deixar o rosto ainda mais belo e a autoestima nas alturas. Aproveitar esse dia, no sábado, ajeitar, né? Um pouquinho a aparência fica mais bonita. Pra mim, todos os dias tinha que ser voltada a mulher, né? Nós merecemos. O maquiador Diogo é um dos voluntários mais requisitados por elas. A sobrancelha, a maquiagem, é incrível como é uma beleza contagiante. Estão saindo daqui super felizes e bonitas, né? Cuidar da aparência é tão importante quanto dar atenção à saúde. E aqui, neste espaço, elas recebem orientação sobre a prevenção do câncer do colo do útero e da mama. 84 anos e a dona Maria de Lourdes foi uma das primeiras a buscar a prevenção. É bom a gente cuidar da saúde da gente que estiver feliz e alegre. A gente pode estar detectando precocemente um possível câncer no colo de útero, no caso das mamas, nódulos. A gente já está encaminhando para as unidades de referência para estarem fazendo os exames mais específicos. Enquanto uns recebem atendimentos, outros se divertem. Este é um dos espaços montados para a criançada. E ali dentro da quadra é preciso muito mais que a habilidade com a bola nos pés. Futebol de sabão é também um festival de tombos. É muito liso, a gente cai toda hora, quando é bola fora, a gente tenta agarrar e aí pega esse tabano, um bocado de coisa. No palco, a turma do Cezinho fez a animação. Pintar, escovar os dentes da maneira correta, cortar o cabelo. Dos mais novos aos mais experientes, todo mundo recebendo atendimento, que só é possível com a ajuda de parceiros e voluntários. O Ação Global acontece até às 5 da tarde, no CATE do Setor Brasil, em Araguaína. Segunda vez em 5 anos que a gente traz para Araguaína, por entender a importância desse município. Mais de 100 parceiros e mais de mil voluntários que estão nos ajudando na Ação Global. Sem eles não seria possível. E aí a gente vê essa alegria da criançada e das mulheres hoje também homenageadas. E o dia D da vacinação contra a gripe lotou os postos de saúde em Palmas.